No mundo dos negócios só existem dois lados. Ou você está do lado dos vencedores, ou você está do lado dos perdedores. Quem são os perdedores? São aquelas pessoas que desistem no primeiro sinal de fracasso. Ele acha que ele não nasceu para o mundo do empreendedorismo e desiste. E quem vence? São aquelas pessoas que não desistem, que tentam até conseguir. Thomas Edison uma vez foi perguntado por Napoleon Hill qual era o motivo do seu sucesso. E ele disse, o motivo do meu sucesso foi nunca ter desistido. Ele tentou mais de mil vezes criar a lâmpada. E mesmo assim, não tendo conseguido, ele foi em frente e teve sucesso. Então se você quer vencer no mundo do empreendedorismo, você tem que continuar. E em frente. Nunca desistir. Porque quem vence nunca desiste. E quem desiste nunca vence. Forte abraço.